Mais dinheiro e prosperidade, a participação agora é de Gustavo Cervasi. Mesmo com o crescimento da educação financeira no Brasil e com todo o esforço da mídia jornalística em multiplicar ideias inteligentes sobre dinheiro e riqueza, ainda há quem duvide que é possível transformar sensivelmente a vida das famílias de classe média. Mas, felizmente, é possível sim que toda a família de classe média brasileira mude sua vida para um padrão mais rico. Já falei aqui, no primeiro programa, que enriquecer é uma questão de escolha, desde que a classe média aprenda a gastar menos do que ganha e a investir com qualidade a diferença. Se levarmos em consideração que nossa classe média vive mal, as consequências dos maus hábitos e da falta de educação financeira, e que a mudança nesse quadro é nítida nos dias de hoje, eu acredito que toda a nossa classe média será muito mais rica que hoje dentro de uma ou duas gerações. Se toda a família decidisse dar a devida atenção, por exemplo, à contratação de um plano de previdência, inevitavelmente teríamos aposentadorias mais confortáveis com mais renda. O segredo do sucesso está em agir de maneira menos impulsiva nos momentos de conquistas e de grandes decisões. Por exemplo, não dar um passo maior que a perna na hora de comprar um carro ou uma casa, ou de decorar o quarto do filho que está para chegar. Odeio a ideia de cortar itens do orçamento. Prefiro simplificar esses itens para que possamos ter um consumo mais modesto, mas não deixar de ter esse consumo. Outro ponto crucial na vida financeira do casal é quando se recebe um aumento de salário. Normalmente, é aí que fazemos escolhas emocionais que nos custarão caro no futuro. Um exemplo, comprar uma casa maior e depois ter que arcar com os gastos bem maiores para manter tal casa. Ainda não sabemos refletir adequadamente sobre as consequências de nosso consumo e precisamos aprender mais sobre isso. Quando aprendermos, estaremos certamente mais ricos. Gustavo Cerbasi, para o Transnotícias. Uma consultora e palestrante sobre finanças pessoais. Gustavo Cerbasi, outras dicas, maisdinheiro.com.br Colunas e colunistas Começando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.